Fala atiradores tudo bem com vocês sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer mais um teste com a nossa Outlander né saiu muito bem aí a gente fez um teste review inicial nela né e uma carabina excepcional tá quanto mais eu uso ela aqui mais eu eu gosto de atirar com ela né até pelo fato de ela ter alguns quesitos aí que ajudam bastante no tiro né que são o gatilho né o gatilho dela é bem leve gatilho muito leve todo o sistema na verdade de acionamento dela é bem leve né o side lever dela é muito bom de acionar tá e pelo fato de esse conjunto né é bem relacionado com uma mola ele ser leve o gatilho consequentemente vai ser muito leve para acionar também tá carabina que consegue aí um bom uma boa velocidade né de forma bem fácil e hoje que a gente quer fazer com ela aí para entender né já fiz algum teste inicial com relação a isso a gente vai fazer um agrupamento com o slug né pessoal aí que pensa em adquirir essa carabina ou que até utiliza ela aí né e quer tentar aí o slug a gente vai fazer um teste inicial aí né para entender qual que é o slug que vai bem nela né com relação a diâmetro com relação a peso e com isso a gente já deixa um pouco processo mais pronto aqui de antemão quero falar aí né que eu ao longo do tempo a gente desenvolveu um método aí né para entender como que o slug funciona melhor em cada carabina tá todos sabem que o slug é um pouco chatinho aí de você conseguir né entender qual que é o diâmetro ideal dele para cada tipo de cano para cada tipo de carabina porém existe alguns macetes aí né para você partir já com uma referência boa e não ter muita dor de cabeça aí tá então qual que é essa essa dica e prática né para quem quer testar slugs em suas carabinas primeiro de tudo eu consigo slugs em torno de 5,51 milímetros de diâmetro até 5.53 tá tá a maioria das carabinas gostam desse diâmetro tá não é bem gostam né gente usa essa essa palavra aí mas o que realmente acontece né o conjunto de raias né cano e as raias das carabinas PCP's springs né é carabinas de ar elas são feitas em sua maioria nesses diâmetros tá então é o que casa melhor aí com relação a chumbo slug é em torno disso tá 551 até 553 salvo raros casos né então para casos bem distintos aí a gente precisa realmente questionar alguns colegas aí né que já tiveram experiência com as carabinas para tentar entender mas enfim com esse chumbos na mão que que você vai fazer né você vai inserir um slug 553 por exemplo né começando aí do mais espesso e você vai sentir aí como que ele adere ao cano tá empurrando o side lever então se você sentir uma dificuldade para inserir o slug dentro do cano né esse provavelmente já não vai ser o chumbo ideal para sua carabina tá tenta fazer um teste agrupamento você vai ver que vai espalhar bastante tá em seguida você vem com 552 mesma coisa né tenta sentir aí como que esse chumbo adere a raia né e você sentindo a menor dificuldade para inserir ele né ou bem perto do um pellet que você já deve estar acostumado né carabina sua então provavelmente esse vai ser o chumbo ideal para sua carabina realmente o 552 é um chumbo aí que é bem universal tá ele funciona bem muitas carabinas tá isso também está ligado diretamente a liga que você está utilizando tá a liga que foi fabricado o slug então ligas macias elas tendem a assentar melhor nas raias tá e isso ajuda bastante então se você tem um um 552 com a liga premium né uma liga bem macia provavelmente vai funcionar muito bem em várias de suas carabinas tá se mesmo assim o 552 ele entrar com um pouco de resistência né então você baixa lá para o 551 e assim você vai fazendo os testes tá uma dica aí rápida fácil de entender e tentar aplicar no seu equipamento e a partir daí né eu fiz os meus testes aqui porém utilizando uma liga bem bem básica aí provavelmente um 96% tá uma liga bem dura e mesmo assim consegui encontrar aí para essa carabina nesse tipo de liga e ficou bem legal então a gente vai fazer alguns testes tá com duas variedades desse desse diâmetro vou fazer alguns agrupamentos aí vamos ver como é que vai se comportar bora para os disparos é o chumbo que eu testei ontem tá vou começar com ele é um de 20.45 5g está é diâmetro 552 7 quase 553 algo interessante aqui né porque o 553 não deu certo tá todos esses aqui são com uma saia plana tá flat realmente primeiro disparo vão tentar lá no alvo de cima muito fácil de armar ela gente nossa é uma delícia para tirar essa carabina tá Rossi Outlander o terceiro disparo separei mais alguns aqui que seja no mesmo diâmetro tá a gente vai fazer mais uns uns agrupamentos aqui para ver o que acontece Olá três disparos o quarto deu fora do alvo porque tá muito muito rápido para baixo ali nossos testes iniciais aí com ela né utilizando slug mexendo na luneta aqui gente e o ponto de impacto tá diferente vou tentar fazer outro grupo ali aqui naquele local primeiro disparo tá lá terceiro é também parecido padrão com o primeiro teste que a gente fez tá e realmente esse é o desempenho com este essa amostra de slug tá tá lá o grupo tempo saiu até fora do alvo também e vamos fechar esse vamos para um que eu separei aqui tá ele tem 18.30 vai ser um pouco mais rápido o diâmetro é o mesmo e o que acontece aí primeiro disparo dentro do alvo segundo terceiro quarto deu fora do alvo e o quinto top é onde diminui um pouquinho diâmetro mesmo 18.30 grays e exato 5,52 tá a mudança é uma mudança bem sutil aqui para entender realmente o diâmetro depois a gente vai seguir aí para ver a velocidade para entender qual que é o peso ideal né para cada velocidade vamos lá terceiro alvo também parecido ali o ponto de impacto vou deixar naquele mesmo lugar não 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 sei onde pegou mas eu apontar lá na na câmera depois não foi o chumbo perfeito fazer mais um para entender fazer mais um para entender é isso aí galera então vamos diminuir aí para o 5,51 tá e vamos ver o que acontece vou trocar o alvo o alvo lá também e a gente volta aí o pessoal consegui achar aqui três slugs é no 5,51 tá um de 16,95 um de 17,90 quase 18 grans e um de 20,70 vamos começar com o menor aqui vamos ver o que acontece um testinho de agrupamento top demais eu gosto de fazer esses testes né além de a gente ir para o conseguir entender um monte de questões é prazeroso né a gente ver a diferença que um chumbo faz com relação ao outro de comportamento vamos lá alvo de cima aí aí primeiro disparo segundo disparo deu fora provavelmente não vai dar certo 16,95 grans é tá pegando bem no cantinho da madeira lá mudou um monte o ponto de impacto tá deixa eu corrigir deixa eu corrigir a gente tentar dar sequência para ver o que que acontece não deu certo vamos para o próximo vai ser o 17,90 praticamente 18 grans já vai estar aí dentro de uma faixa de velocidade boa né uns 270 metros por segundo vamos usar o mesmo alvo tá lá primeiro disparo vamos ver se vai dar para a gente entender um pouquinho para baixo não é bem esse não fazer mais um a gente vai para o é g 20,70 é bora lá bora galera então bem difícil aqui tá para entender o que eu consegui entender até agora tá sobre ela né o chumbo realmente 5,52 ele entrou bem aqui tá com relação ao peso do side lever o 5,53 já ficou grande como a maioria das carabinas tá e a gente vai fazer um teste aqui eu já separei os de 5,51 e já testamos aqui né os de menor gramatura né de 15 de 17 e 18 grans praticamente e agora falta testar o de 20,70 no 5,51 tá porém a gente vai fazer esse teste vou deixar três alvos lá a gente vai fazer agrupamento com 5,51 no 20,70 grans e a gente vai fazer com slug jj tá é de 21 grans praticamente o mesmo peso aqui é 20,70 a gente tem de de 5,51 e 5,52 tá liga prêmio chumbos aí feito com GRX tá com liga GRX prêmio 99,9% aí de pureza e a gente vai ver a diferença que isso vai fazer tá vamos conferir junto não fiz o teste ainda a gente vai fazer o teste junto aqui vamos ver o que vai acontecer bora bora galera vamos tentar fazer rápido aqui que a bateria já tá acabando né e o teste foi bem extenso né realmente não é fácil tá você entender encontrar aí a gramatura de âmbito ideal então por isso que eu tô fazendo esse vídeo né pra gente entender junto e talvez isso vai sanar alguns algumas dúvidas aí inclusive minha né bora lá uma liga standard aqui ainda vamos começar pelo alvo de baixo tá 20,70 GRX no 5.51 o primeiro disparo pegou em cima vamos tentar ali mesmo tá vamos ver se a gente consegue pelo menos entender o padrão de disparo aí desse chumbo tá nossa deu em cima 20,70 mais um eu não vi onde pegou depois a gente confere na câmera então vamos deixar a liga standard aqui de lado né e vamos começar aí com 21 GRX no 5.51 com chumbo slug JJ tá com liga premium top demais bora lá segundo alvo primeiro disparo segundo disparo segundo disparo tá indo bem quarto e o quinto disparo eu sou obrigado a fazer mais um aqui pra entender melhor tá gente top top demais muito bom é olha só a diferença né de uma liga o mesmo diâmetro tá praticamente a mesma gramatura e parece que confirmou e que eu tava desconfiado tá só que cano é nova vista tá a Rossi Outlander aqui é ele usa 5.51 tá top demais e a gente vai fazer aí pra tira teima né o 5.52 ó já entrou um pouquinho mais prensado tá isso que não dá de acontecer só que isso é muito é eficaz esse tipo de 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 você sentir aí né como que o chumbo entra no cano com liga premium tá liga standard dá um pouco de de diferença nesse teste vamos lá alvo de cima olha só já deu bem fora tá eu até vou tentar corrigir a luneta corrigir a luneta vamos ver o que acontece mas pela experiência que a gente tem aí não vai agrupar tá primeiro disparo segundo disparo olha só 5.52 indo bem mas eu ainda prefiro 5.51 tá porque olha lá mesmo que agrupasse eu ia preferir o 5.51 porque esse padrão aqui de ajuste da luneta tá totalmente fora tô quase no final do ajuste aqui tá gente essa luneta não tem um olha lá deu lá em cima não deu não tem um passeio bom tá então a gente ficaria muito fora aqui do ajuste maravilha já deu para entender vou trazer o alvo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso é e não ficou perfeito né mas porque ainda tem outros ajustes a se fazer eu apenas entendi qual que é o chumbo ideal para essa carabina para esse cano mas precisa fazer aí alguns ajustes ainda né bom galera tá aí nosso teste né não vou nem pegar a moeda aqui porque realmente foi um teste inicial queria abordar esse tema aí tá de slugs né e o slug jj aí mostrando mais uma vez né a sua eficácia né então interessante eu mostrar isso também tá porque eu vejo o pessoal aí se batendo bastante com slug e não conseguindo bons resultados né e às vezes coloca a culpa aí no tipo de projeto tá então a gente teve um agrupamento aqui na verdade ele estava nesta posição tá agrupamento muito top tá então a gente teve três disparos ali um em cima do outro praticamente e dois que saíram fora aqui tá então a gente poderia até melhorar esse agrupamento aqui mas eu acho que eu vou deixar um pouquinho aí de conteúdo para a gente fazer outro vídeo né realmente esse vídeo explicando aí né como você entender qual que é o slug ideal para a sua carabina tá e veja bem que até o o slug standard ele iria ficar né a quase aceitável aí porém a gente mudou a liga e mudou totalmente o conceito aí tá gente primeiros entendemos que o 551 ficaria ideal para Rossi Outlander depois a gente melhorou aí a liga do chumbo né chumbo de melhor qualidade e a gente conseguiu o agrupamento não perfeito mas eu consegui entender que ele vai ficar perfeito tá a gente vai ter um grupo aí realmente um em cima do outro o que a gente precisa fazer agora é afinar a carabina né para que a gente tenha aí a velocidade ideal tá o slug tem mais esse esse não digo probleminha tá mas ele gosta de uma velocidade um pouco maior e a gente vai conseguir aí afinar essa carabina para ficar top demais aí para para essa aplicação tá ok mas a princípio né é entender aí que a gente precisa seguir uns passos para a gente conseguir um excelente resultado com o slug e é claro né um slug de ótima qualidade a gente tem aqui no canal alguns parceiros tá algumas parcerias e realmente essas parcerias elas são escolhidas a dedo tá eu não posso fazer uma parceria com com determinado tipo de chumbo com determinada carabina ou qualquer outro tipo de produto sem que eu possa falar bem disso né então se a gente traz aqui para o canal e fala bem de alguma coisa realmente é que isso vai satisfazer e o propósito de vocês né então a gente trazendo conteúdo de verdade e falando a verdade também né deixa aquele like se inscreva no nosso canal um forte abraço e até o próximo vídeo e aí